Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Que quem fala é o seu amigo pastor Uélio Pancasio, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal, que você que está chegando agora possa se inscrever no canal, possa fazer parte da família missionária Lâmpada do Corpo. E desde já eu convido a você a dar o seu like, compartilhe com três contatos, marque três pessoas, envie para dois grupos pelo menos, que você participa, ou um grupo que você participa, que você estará nos ajudando a pregar o Evangelho, a pregar a Palavra, a levar o nome de Jesus a todas as nações. Estou aqui nessa manhã, hoje é 4 de junho de 2003, estou aqui nesse lugar maravilhoso, nesse cantinho abençoado, em São Resgate. Hoje estaremos passando o dia aqui com a família, já passamos a noite, fizemos uma fogueira abençoada ontem à noite, e agora, 6 de pouquinho da manhã, estou aqui na beirada da fogueira, já acendeu a fogueira, foi só um pouquinho de vento, a fogueira é reacendeu novamente, e nessa manhã, eu quero compartilhar contigo a oração da manhã, e quero compartilhar com os irmãos, a Palavra, que está no livro de Salmo, no capítulo 28, versículo do número 1 ao 3, que diz o seguinte, A ti clamarei, ó Senhor, ó Senhor, não é mudeça para comigo, se calares para comigo, fiquei eu semelhante aos que dessem ao ar mesmo, ouve a minha voz, as minhas sugestões, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo, não me inclua com os ímpolos, dos que praticam a iniquidade, que falam de paz ao teu próximo, mas tem o mal no seu coração, amém meu irmão, eu estou falando de paz com você, mas eu peço a Deus todo dia, que eu nunca venha falar de paz, mas tem o mal em meu coração, assim como o rei David dizia, assim como o rei David falava, que a paz possa estar no seu coração, o coração cheio da paz do Senhor, porque não há outra paz, essa é a paz que supera todo o empreendimento, o homem não pode dar a paz que Deus nos dá, o homem não pode dar a alegria que Deus nos dá, somente o Senhor tem essa paz, essa paz eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre essa família, o seu coração, que seja cheio dessa paz em nome de Jesus, como o rei David dizia, Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica, não empudeça a sua voz para comigo, porque eu serei como os que descem da senhora, ou seja, é como aquele que morre, aquele que não ouve a voz do Senhor é como estar morto, aquele que não clama ao Senhor é como estar morto, espiritualmente, mas o nosso Deus é o Deus da Deus, e esta vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, nesta manhã, nesta vida eu quero profetizar sobre o teu lar, sobre a tua família, hoje eu quero profetizar a bênção de Deus, hoje está um domingo maravilhoso, uma manhã maravilhosa, aqui, para nós, está uma bênção, uma maravilha, mas nesta mesma manhã, tem pessoas morrendo nas estradas, nesta mesma manhã, talvez você esteja aí no seu quarto, na sua cama, na sua sala, mas nesta mesma manhã, do mesmo jeito, tem pessoas indo no meio de hospital, tem um leite de misericórdia, tem pessoas preparando um velório para um familiar, para um leite do mesmo, tem pessoas em um velório, esperando a chegar às 13 horas, às 14 horas da tarde, para descer o seu leite fim pela secundária, por isso, meu querido, glorifique a Deus, na secundária não se pode louvar, na morte não se pode glorificar, somente os vivos glorificarão ao nome do Senhor, por isso, está passando por luta, passando por batalha, ou talvez um momento de pinça e de tremenda alegria no seu coração, não cesse de glorificar ao Senhor, não cesse de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, é Ele que nos dá força, aleluia, Ele que nos dá paz, Ele que nos dá graça, Ele que nos dá entendimento, aleluia, essa palavra, querido, quando nós buscamos nesta palavra, quando nós lemos esta palavra, ela se renova a cada dia, a cada manhã, eu posso ler no mesmo salmo, 10, 20, 30, 100 vezes, 100 vezes, Deus vai falar diferente em meu coração, porque essa palavra, ela se renova, por isso, busque na presença do Senhor, esta palavra maravilhosa, busque o conhecimento desta palavra, por isso, eu falo contigo, coloca o teu coração nas mãos do Senhor, amados, maravilhoso é estar na presença desse Deus, por isso, eu profetizo a bênção de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, e falo contigo agora, feche os teus olhos, vamos clamar a Deus, vamos falar com o Senhor, eu já falei com o Senhor nesta manhã, eu já busquei a Ele nesta manhã, mas neste momento, eu quero compartilhar esta oração de Deus contigo, onde você estiver, se você puder agora, feche os teus olhos, coloca a mão à altura do seu coração, e nós vamos orar, e vamos falar com esse Deus maravilhoso, feche os olhos, aleluia, Deus Todo-Poderoso, Grandioso e Maravilhoso e Santo, nesta manhã, eu me coloco na tua presença, meu Pai, para louvar, exaltar e bem dizer ao nome do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno, meu Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o Senhor é maravilhoso, por isso, nesta manhã, eu te adoro, meu Pai, nesta manhã, eu te bendigo, eu digo muito obrigado, Pai, porque assim, o Senhor permitiu eu estar aqui, à beira desta fogueira, nesta manhã de frio, à beira desta fogueira, me aquecendo, ó Pai, muitos passaram a noite, em claro, porque não tinha como se aquecer, muitos passaram a noite, talvez debaixo de um viaduto, muitos passaram uma noite, talvez, ao relento, mas, meu Pai, assim, o Senhor permitiu, eu glorificar ao Senhor, nesta noite, Pai, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelos meus filhos, eu agradeço pela minha esposa, Pai, eu agradeço, Pai, por cada um dos meus amigos, que tem compartilhado comigo, cada um dos amigos, que o Senhor tem colocado em meus caminhos, ó Pai, essas pessoas abençoadas, irmãos, irmãs, pastores, pastoras, amigos abençoados, que o Senhor tem direcionado, muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço por essa semana, que inicia hoje, meu Pai, eu te agradeço, Pai, porque assim o Senhor tem cuidado de nós, assim o Senhor tem cuidado de nós, por isso, eu coloco nas Tuas mãos, neste momento, nesta hora, esta vida, que agora, ouve este clamor, esta vida, que ouve esta oração, meu Deus, só te encontro neste momento, nesta hora, e ponha as Tuas mãos poderosas, meu Pai, ponha as Tuas mãos poderosas, meu Deus, e faz hoje, começa a escrever hoje, uma história de milagre, em nome de Jesus, meu Deus, escreve uma história de milagres, escreve uma história de milagres, e manda embora todo o mal, toda a enfermidade, toda a miséria, toda a angústia, toda a dor, toda a depressão, manda embora agora, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, toca nesse coração, que está aflito, meu Deus, toca nesse coração, que está angustiado, e ministra, a Tua paz, em nome de Jesus, Pai querido, é o que eu te clamo agora, coloca esses demônios, que está cercando esta família, para baterem retirada, Pai, ponha esses demônios, essa legião de demônios, que está acertando este carro, que está acertando esta casa, que está acertando esta família, manda embora esse demônio, que está alojado, no quarto desse filho agora, causando discórdia no lar, causando discórdia nessa família, Pai, este homem, que tem o desejo de morte, no coração, que tem o desejo de morte, na mente, Deus, em nome de Jesus, Pai, cura agora, tira essa sede de homicídio, tira essa sede de morte, em nome de Jesus, ó Pai, limpa esse coração agora, limpa esta mente agora, e determina sobre esta vida, o Teu milagre, em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te clamo agora, é o que eu te peço, visita este lar, visita esta família, visita esta casa, traz, ó Pai, a Tua cura, em nome de Jesus, Pai, se porventura, alguém está afastado, da Tua presença, e agora ouve este clamor, se porventura, alguém se distanciou, Pai, por alguma mágoa, alguma decepção, na obra, talvez já foi um levita, um pastor, um servo, estudou na Tua presença, Pai, estudou a Tua palavra, mas por algum motivo, se afastou, por algum motivo, caiu, meu Deus, em nome de Jesus, visita esta vida agora, meu Pai, e ponha Tuas mãos poderosas, escrevendo hoje, uma história de salvação, para esta vida, em nome de Jesus, é o que eu clamo agora, que haja salvação, Pai, que haja reconciliação, que haja renovo da aliança, e que esta semana, que este mês de junho, que esta semana, este dia, seja abençoado, pelo Senhor, Pai, eu clamo agora, o livramento de morte, coloca uma legião de anjos, ao redor deste carro, que está agora, pegando uma estrada, Pai, da livramento, do caminhão maligno, da livramento, Pai, da morte, da livramento, do acidente, em nome de Jesus, Pai, coloca Senhor, os Teus anjos, ao redor deste carro, ao redor desta casa, ao redor desta família, meu Deus, eu clamo agora, que o Senhor envia o Teu anjo, lá dentro daquele presídio, meu Pai, lá dentro daquele presídio, e que esta vida, haja um verdadeiro, arrependimento, dos caminhos errados, Pai, em nome de Jesus, coloca os Teus anjos, agora Pai, a nosso favor, a nossa disposição, para que a cada dia, o nosso coração, possa te glorificar, ainda mais, para que o nosso coração, possa te exaltar, ainda mais, porque o Senhor é Deus, digno, de toda glória, de toda honra, e todo louvor, por isso, eu coloco agora, esta vida, este lar, esta família, este homem, que talvez, até pensou em desistir, da própria família, este jovem, que está caminhando, para o mundo das drogas, Deus, traz libertação agora, traz a cura, nesta hora, traz o milagre, neste momento, meu Pai, é o que eu te peço agora, é o que eu te clamo agora, é o que eu profetizo, na vida de cada um, que agora busca, a Tua bênção, e o Teu milagre, em nome de Jesus, meu Deus, que esta semana, que este mês, que este dia, sejam abençoados, pelo Senhor, eu te peço, e eu coloco em Tuas mãos, cada um, que ouve agora, este Tua amor, ouve agora, esta oração, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, meu querido, que Deus possa abençoar, a sua vida, grande Deus a Deus, se for ventura, você ainda não aceitou, Jesus como salvador, da sua vida, ou já aceitou, mas por algum motivo, se afastou da presença, do Senhor, coloque-se de joelho, aí agora, coloca a mão, a altura do seu coração, entregue os teus caminhos, ao Senhor, esse vídeo, chegou até você, não foi a dor, esta oração, chegou até você, não foi a dor, porque Deus, quer renovar, a tua aliança, contigo hoje, amanhã, pode ser tarde demais, o amanhã, só pertence a Deus, por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, coloque o teu coração, na presença do Senhor, nesta hora, se você puder, feche os teus olhos, coloca a mão, a altura do coração, de olhos fechados, se você puder, se colocar, nos joelhos, amém, se não puder, até mesmo de pé, onde você está, onde o leito, aonde você está, é hora de entregar, o teu coração, ao Senhor, feche os teus olhos, coloca a mão, a altura do coração, soberano Deus, eterno Pai, eu apresento, ao Senhor, esta vida, que agora, aceita, o Senhor Jesus, como salvador, ou então, que reconcilia, para contigo, meu Pai, eu clamo, neste momento, na hora de sorprendir, encontro esta vida, trazendo paz, alegria, força, e alegria da salvação, renova a alegria da salvação, eu profetizo, toda sorte de bênção, perdoa toda falha, meu Deus, perdoa todo pecado, toda iniquidade, limpa esta vida agora, Pai, para que a salvação, aconteça, em nome de Jesus, que este nome, que seja, permanentemente, escrito, no livro da vida, em nome de Jesus, repete comigo assim, eu, entrego a minha vida, nas tuas mãos, Jesus, e agora, eu reconcilio, como Senhor, eu aceito a Jesus, como salvador, da minha vida, para todo sempre, amém, e amém, amém, meu irmão, falo contigo, busque um lugar, para você convocar, que você, puder continuar, seguindo o nosso canal, seguindo esses trabalhos, busque um lugar, para que, a palavra de Deus, possa estar, cada dia, chegando até você, em nome de Jesus, Deus te abençoe, mais uma vez, convido a você, a dar o seu like, a compartilhar, esse vídeo, abençoar alguém, abençoar uma família, compartilhando esse trabalho, se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, marque também as notificações, todas as notificações, que todos os trabalhos, que nós temos realizando, vai chegar até você, hoje a noite tem mais, hoje a noite, estaremos transmitindo ao vivo, hoje, talvez na parte da tarde também, na parte da manhã, vamos ver o decorrer do dia de hoje, a programação do dia de hoje, mas o nosso objetivo, é abençoar a sua vida, Deus te abençoe, em nome de Jesus.